Pergunta 251 São sensíveis as músicas? São sensíveis a música, os espíritos? Aludes a vossa música? Que é ela comparada a música celeste? Aqui, a esta harmonia de que nada na terra pode dar ideia Um está para a outra como canto do selvagem para a doce melodia Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certos prazer em ouvir vossa música Por não ser dado ainda a compreender outra mais sublime A música possui infinitos encantos Para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas suas qualidades sensitivas Refiro-me às músicas celestes Que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber Então aqui temos que separar duas coisas A primeira, música da terra Vibrações mecânicas E música celeste Tem a ver com os pensamentos e os sentimentos Que cada grupo forma uma harmonia São os sentimentos, não precisam de instrumentos materiais São os próprios seres que criam essas melodias Então é lógico que os espíritos inferiores não são capazes de perceber isso Eles percebem o que é material Então naturalmente há uma separação Essa música celeste não carece de instrumento É, da própria ser Imagina um coral Um coral aí Cada um como se fosse um instrumento Ou a voz é um instrumento também E trazendo essa sublimidade dos corações puros Alegres e devotados a Deus Alegres, felizes e devotados a Deus Criando uma harmonia Não se compara a um violino estridente Mesmo bonito, né? Um alboé Um fagote Um clarinete Bonito Mas ainda é som material Então é uma diferença muito grande Quem quiser estudar um pouquinho Tem a música celeste lá em obras póstumas E aí O que é isso?